E nosso assunto é Belo e Graciane Barbosa, que vocês viram, né? Entre uma manchete aqui, outra ali, a dívida de milhões com o Denilson, cachê de shows, né, que são, que ficam pra essa dívida, que não ficam, a mansão que tá alugada, mas não tá paga, enfim, tanto rolo, que as pessoas estranharam muito quando viram as postagens da Graciane, e ela e o Belo num voo de primeiríssima classe indo pra Paris. Nossa! Aí o pessoal se pergunta, mas como, oi, como é que isso acontece, né? Muita gente quer saber também. Mas aí, gente, tem uma situação muito complicada, que tem a ver com o aluguel da mansão. Tanto assim que o site G1 postou a matéria que Belo e Graciane estão tentando anular a sentença que cobra R$ 483 mil após despejo dessa mansão aqui em São Paulo. Então, eles estão viajando, na verdade, ele viajou pra fazer show, né? Isso também é um motivo de renda, pra saudar muita coisa por aí. Mas a empresa de eventos assinou o contrato de locação. O proprietário do imóvel afirma ter sido informado por vizinhos que o cantor e a influencer eram os moradores. Quer dizer, eles alugaram a mansão sem saber pra quem eles estavam alugando. Como é que isso pode refletir na situação nessa dívida de R$ 483 mil? É o seguinte, olha. A defesa do cantor Belo e da esposa dele, Graciane Barbosa, se manifestou na justiça pela primeira vez ontem, no processo movido pelo dono de uma mansão em Moema, Zona Sul de São Paulo, onde o casal teria morado, sem pagar aluguéis. O advogado do artista pediu à justiça que seja reconhecida a ilegitimidade passiva deles, a extinção da ação em relação aos dois ou a nulidade da citação do casal com a anulação da sentença e o retorno do processo à primeira instância. Muita coisa jurídica mesmo, né? O contrato de locação estava no nome de uma empresa, cujo proprietário morreu aos 77 anos, em 2018. A morte foi constatada no pronto-socorro de Santos e desde dezembro daquele ano, os aluguéis do imóvel na capital paulista não foram mais quitados. Ao G1, representante da Central de Shows e Eventos Limitados, afirmou que o dono emprestou o nome para o Belo para que fosse feita a locação do imóvel. O Belo e a esposa não assinaram o documento, mas moraram no imóvel, conforme o proprietário afirmou. E segundo a Receita Federal, a Central de Shows está em nome de uma mulher que tem 5% da empresa e do pai dela, que concentra 95% e morreu em 2018. Ou seja, gente, atualmente, anteriormente por telefone, a assessoria de imprensa dessa firma, afirmou que o Belo e o empresário se conheciam e o contrato foi assinado pelo idoso. O artista não teria pago os valores e na ocasião a defesa de Belo emitiu uma nota. Enfim, é esse o rolo que a defesa do Belo está tentando acabar com essa ação, não ter essa dívida cobrada, porque eles não assinaram absolutamente documento nenhum. Passou de um para o outro, para o outro, para o um, aquele morreu, o outro morreu, ninguém mais se responsabiliza por esse tipo de coisa. Então a defesa está falando, gente, então não tem mais caso, então não tem mais dívida, se envolvidos já morreram, se Belo e Graciane não assinaram nenhum documento, apesar de terem vivido um tempo no imóvel, não tem como cobrar essa dívida deles e aí a questão fica em aberto e a justiça é que vai decidir. Eu acho tudo muito esquisito. Essas coisas que começam tortas, elas só podem terminar tortas, não é mesmo, pai? Muita polêmica para pouca gente. Muita polêmica para pouca gente.